Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando hoje mais um vlog Hoje com a sister Oi sister Ai ai, socorro, freia Calma gente, não posso desconcentrar ela, porque ela tá dirigindo, espera só um pouquinho Enquanto isso, dá oi Lipe Oi Agora sim, Daiane, pode dar um oi Gente, nós estamos indo ali, ela vai agora fazer micropigmentação Lembram que eu mostrei pra vocês? Quando eu fiz? Acho que eu mostrei aqui no canal, não foi? Ou mostrei só no Instagram, não lembro Mas enfim, ela está indo fazer agora com a mesma mulher que fez em mim, que é a Thalita Coutinho Ela vem do Brasil, acho que ela vem umas 3 vezes por ano, 4 vezes por ano Ela vem aqui pra fazer no pessoal aqui E a gente ama a micropigmentação dela Ela é muito conhecida aí no Brasil, vou deixar o Instagram dela aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhadinha E ela faz camuflagem de olheira, camuflagem de estria Ela dá cursos também de micropigmentação, essas coisas Eu vou deixar todas as informações pra vocês aqui no box de descrição Mas então eu vou lá, vou mostrar o procedimento, como que vai ser na Sister Tá com medo, Sister? Não Mas não dói não, gente, eu tô zoando assim, mas não dói nada Ela usa uma anestesia, que é muito boa a anestesia Você não sente nada Na verdade, a única coisa que me incomodou um pouquinho foi pra tirar os pelos Pra limpar, antes de começar a fazer a micro, entende? Aí na hora de tirar aqueles pelinhos com a pinça, sabe? Aí doía um pouquinho Mas na hora mesmo de fazer a micropigmentação fio a fio Não senti nada, gente Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto